Música Tentam calar minha voz, tentam parar minha adoração Mas quando aqui meu louvor se calar, o céu vai continuar Lá eu andarei em ruas de ouro, lá estou, ajuntando o meu tesouro Lá todo pranto e dor cessará, alegria eterna virá Face a face vou ver meu Senhor abraçar e dizer o quanto eu amo Vou cantar no coral de Jerusalém, adorar com os anjos da Nova Jerusalém Vou cantar no coral de Jerusalém, adorar aquele que é Para sempre, sempre Ele é Vou cantar no coral de Jerusalém, para sempre ali estarei E descansarei nos braços do meu Deus Face a face vou ver meu Senhor, e dizer o quanto eu amo Vou cantar no coral de Jerusalém, adorar com os anjos da Nova Jerusalém Vou cantar no coral de Jerusalém, adorar com os anjos da Nova Jerusalém Vou cantar no coral de Jerusalém, para sempre ali estarei E descansarei nos braços do meu Deus O coral canta santo, 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 santo Junto com os anjos, santo, 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 s Coral Canta santo 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 Junto com os anjos Canta o santo Jerusalém Jerusalém Canta O santa Grém O santa Nas alturas O santa Ao nosso Rei Vou cantar No coral De Jerusalém Adorar Aquele que Para sempre E sempre Ele é Vou cantar No coral De Jerusalém Para sempre Ali estarei E descansarei E descansarei Nos braços Do meu Deus Na nova Jerusalém Vou cantar no coral De Jerusalém 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 Legenda Adriana Zanotto